Boa noite! Sejam todos bem-vindos ao Novo Ciclo Podcast. Hoje, quarta-feira, eu vou receber... Não é uma mulher, é um mulherão. Confesso que estou nervosa, minha mão está suando de estar aqui do lado dela, porque é alguém que eu admiro demais e desde já eu agradeço a sua participação aqui, sua disponibilidade de estar aqui participando do Novo Ciclo Podcast. Chay Carione. Eu que agradeço, Ana. Imagina, não precisa suar não. A gente está aqui, a gente está até conversando aqui nos bastidores um pouquinho, que é quando a gente quebra um pouco desse gelo, né? E é tão bom bater papo com uma mulher guerreira. Você é uma mulher guerreira que está aqui abrindo as portas, abrindo o teu palco, que é o Novo Ciclo Podcast para outras mulheres, outras pessoas, também tem homens convidados de repente, né? Tem, tem. Que contam sua história e batem esse papo importante. Eu gosto, muito obrigada. Eu que agradeço. A Chay, ela é escritora de best-seller, ela é mentora, inspira outras mulheres e o lema dela é Paz e Pix. Paz e Pix! Quem não quer isso, né? E hoje a gente vai falar um pouco sobre a Chay, quem é ela, o que ela oferece para as mulheres guerreiras, como ela pega na mão e ajuda para que todas possam aí viver o seu propósito. Chay, começo te perguntando, quem é você? Quem é a Chay? Qual a sua trajetória até aqui? Olha que interessante, né? Eu faço palestras e eu tenho um telão, assim, tem um dos slides bem grandão, assim, no início da palestra que eu falo, quem é você? E aí as pessoas dão uma travada. Agora o feitiço virou contra a feiticeira. Agora eu que tenho que responder. Bom, quem sou eu? Eu sou uma mulher bem guerreira, que amo a vida, amo essa energia da vida. Eu acho que eu me visto como guerreira para realmente cumprir a missão. Que é a missão de todo dia fazer o meu melhor, aprender, compartilhar o que eu aprendo. Eu acho que esse é o grande segredo de um sucesso. A gente está sempre buscando entender que existe uma beleza na nossa imperfeição. Que existe uma beleza em a gente não saber e não estar pronta. Mas que, de certa forma, a gente está disposta e disponível para ir aprender mais. E tudo que eu vou aprendendo e vivendo, aprendendo muito com vocês, inclusive, com as mulheres que se conectam comigo, eu procuro imediatamente compartilhar. Ou pela rede social, ou pelas minhas mentorias, ou nas palestras, ou no livro, porque eu escrevo. E eu sou mãe do Luca, que tem 12 anos. Sou mãe do Felipe, que vai fazer 8 agora, que fez 8 agora. Então, sou casada com o Augusto Carione. Meu grande parceiro, meu grande mentor, meu grande amigo. E minha paixão da vida. Sou uma empresária, sou uma mulher de negócios. Acho que, se tem alguma mulher aqui nos escutando, que tem essa mentalidade empreendedora, de buscar novidade, criatividade. Que a gente está sempre cheia de ideias, né, Ana? Sempre cheia de ideias. A nossa cabeça ferve. Ferve. Então, isso é muito bom. Isso nos impulsiona. Essa criatividade, essa flexibilidade, essas mudanças, esses novos ciclos que a gente busca. Isso tudo nos traz uma energia boa, de potência, para a gente fazer as coisas. Mas eu sou uma mulher de negócio. Eu sou criativa, mas eu me coloquei como uma mulher de negócio, esse rótulo, para eu sempre me lembrar que os bastidores é o lugar que vai me trazer paz e pix. O palco também é um lugar que nos traz pix e, muitas vezes, visibilidade. Então, eu sou uma mulher de palco. Sou uma mulher que adora o paz. Então, eu estou sempre pensando assim, ó. Vou dizer um sim para mim mesma é estar em paz, né? É organização. Então, eu acho que eu posso te dizer que eu tenho hoje um arquétipo. Eu falo muito dos arquétipos. Eu tenho um arquétipo de soberana na minha personalidade. Mas eu já vivo muito na energia da louca há muito tempo. Que é essa questão de me divertir, de ser leve, enquanto a vida ali fora, muitas vezes, se apresenta pesada. Essa sou eu. É brinda. Ela é muito, além da comunicação, eu conheço a Shai há pouco tempo. Já tive o prazer de ir em alguns eventos, ouvir a sua história e a sua palestra. E te admiro muito, demais mesmo. Obrigada. Você não é só uma mentora que está preocupada em... Você se preocupa com o processo de cada uma das suas mentoradas. Você realmente pega pela mão e ajuda. Então, isso faz toda a diferença nesse mundo hoje, atualmente, de tantas mentoras. Tantas promessas. É tanto de tanto que você se faz diferente por isso. Então, eu te agradeço por ter a oportunidade de te conhecer. E já que você falou em arquétipos, me conta, o que é isso? Para quem nunca ouviu falar nessa palavra. É bom, né? Bom, os arquétipos são imagens primordiais que estão na nossa vida, desde a humanidade. A humanidade é a humanidade, é aquilo que está no nosso inconsciente coletivo. É aquilo que a gente associa imediatamente, sem pensar muito. Quando eu falo, por exemplo, numa mãe, aí já vem uma imagem de uma mulher, de uma mãe, de uma cuidadora, de uma prestativa. Muitas vezes a gente já imagina uma criança no colo, né? Às vezes a mãe já é a mãe da criança grande, mas a gente quando imagina médico, a gente já imagina, já visualiza com uma imagem. Então, são imagens primordiais que associam mensagens muito poderosas relacionadas ao nosso inconsciente. Mas quando eu falo de arquétipo, eu saio um pouco dessa linha tão psicológica, porque eu não sou da psicologia, eu sou da gestão de pessoas, eu sou administradora de formação e tenho especialização em gestão estratégica de pessoas. Sou uma estudiosa do ser humano. Eu não falo também do marketing, sou apaixonada por marketing. Eu acho que se a gente tem um bom marketing, a venda, ela é muito mais natural. Mas o marketing, ele traz uma amplitude de assuntos, né? O marketing é o teu posicionamento, é a tua imagem, é a tua linguagem, é a tua narrativa. Tem muitos elementos. Arquétipos são muito usados hoje no marketing. Ah, qual é a cor que eu uso, né? Qual é a cor que comunica, por exemplo, com isso, com aquilo? Pra quem que eu vou vender mais caro? Então, a gente tem alguns arquétipos que conectam muito fácil na questão do marketing. Por exemplo, a Coca-Cola, né? A Coca-Cola não tá nos patrocinando, poderia nos patrocinar, mas enfim... Pois é, estamos aí, que oportunidade. Mas é o arquétipo do cara comum, da mulher comum, do homem comum, da pessoa comum. Por quê? Porque serve a todos. Tem uma comunicação otimista, tem uma comunicação de pertencimento. Sempre que tem uma propaganda da Coca-Cola, é um grupo, é aquela mesa de família, todo mundo comendo, né? Ou brincando na rua, não tem nada muito especial. Mas se a gente vai ver uma propaganda, por exemplo, de um carro de luxo, aí você vê que é um arquétipo muito mais ou do sábio ou do governante. Que é aquela exclusividade, aquele mistério. Muitas vezes é uma cor diferente, uma cor preta, uma cor cinza. Pra trazer aquela sofisticação, aquele distanciamento. Então, arquétipos são muito usados no marketing. Eu uso arquétipos para o desenvolvimento pessoal. Então, no Guerreiras Dizem Sim Para Si Mesmas, eu faço uma jornada heróica, uma jornada da guerreira, onde cada etapa dessa jornada, ela tem a ativação, ela tem um encontro com uma energia arquetípica. Começa pela inocente, que é quando a gente vive muito naquele mundo, o país, Alice no País das Maravilhas, acreditando muito no paraíso, com aquele romantismo, com as cores, inclusive mais da inocente, mais da menina, o rosinha, o azulzinho, o amarelinho, o lilás, bem clarinho, são cores candy, que a gente chama. Então, as cores, se fosse usar no marketing, mas tem uma narrativa, tem uma energia que é mais leve, que é mais otimista, que é de uma fé, de algo melhor vai acontecer. É como se a pessoa acreditasse que não precisa do processo, só que vai acontecer um milagre. Então, isso é um pouco da energia da inocente. Já falei da mulher comum, aí tem a energia da guerreira, tipo, quando a gente vem para cá. Quando você vem para cá, muito provavelmente você gosta de estar aqui, você sabe da importância e do propósito que é estar aqui, mas você precisa se vestir de guerreira. Não é fácil a gente ir para a rede social, por exemplo, muitas vezes, e abrir a câmera e fazer uma live, isso muitas vezes é a guerreira que está ali, né? Sentar com o cliente, fechar um negócio com o cliente, ou quebrar um ciclo, um novo ciclo, muitas vezes é a guerreira que precisa estar ali. E aí vai, tem a maga, tem a sábia, tem a soberana, tem a criadora, eu te vi aqui muito como a criadora, né? Aquela que criou um movimento, criou um espaço de um novo ciclo. Então, você está muito ainda dona da tua arte, dona desse... Ainda você não tomou posse de um arquétipo próprio, né? Então, você está entregando muito da tua criação para os outros, como uma artista. Isso tem as cores que você traz ali, tem um pouco desse arquétipo da criadora, que é também autêntica, que é também... Busca uma inovação, busca algo que nunca ninguém fez, de um jeito diferente. Isso é muito do arquétipo da criadora. Eu senti um pouquinho isso quando eu cheguei aqui, né? Então, eu falo de arquétipos no sentido do desenvolvimento humano. Tenho também publicado, junto com a Patrícia Calazans, um livro Box, que hoje eu não trouxe, mas que é um livro que tem 100 cartas sobre arquétipos. Forma muito simples, muito maravilhosa da gente abrir as cartinhas e descobrir qual que é o nosso arquétipo, qual que é a mensagem do dia. E nós, inclusive, criamos um jogo que certifica pessoas que trabalham com pessoas para que apliquem os arquétipos na vida. Então, esse jogo é uma certificação, chama A Jornada dos Arquétipos. Eu e a Patrícia Calazans, que ela é outra autora best-seller muito poderosa nesse país, e é uma super parceira minha, que também é minha coach, e também é com quem eu faço as minhas constelações sistêmicas, com a Patrícia, ela também é a prefaciadora deste livro aqui, do Guerreiras. Nós temos essa conversa mais próxima com todo mundo sobre arquétipos. Mas não tenha medo, acho que quando a gente escuta essa palavra, a gente pensa, ah, eu não sei, é confuso. É, é profundo. Mas o que é mais profundo e é mais simples é autoconhecimento. O arquétipo simplesmente está dentro do autoconhecimento. Se você se conhecer, se você mergulhar no autoconhecimento, você vai encontrar respostas referentes aos arquétipos. E a pessoa, ela pode mudar de acordo com a fase da vida, ou de acordo com a trajetória, ou ela sempre vai ter um que vai predominar, sempre? Na verdade, a gente tem, ela muda. Eu entendo que ela evolui, que ela vai mudando. Por exemplo, a inocente, na tríade, por outra autora que é a Carol Persson, na tríade da inocente, ela passa pela exploradora e depois ela chega na sábia. Então, isso é uma certa evolução de uma tríade de arquétipos. Então, o que acontece? Ela começa muito inocente, aí ela descobre que ela precisa explorar o mundo, que ela precisa viajar, que ela precisa mergulhar no autoconhecimento, que ela precisa despertar. Então, se ela desperta a guerreira, por exemplo, e ativa uma exploradora nela, ela já vive muito no perfil da exploradora. Da exploradora, eu conheço muitas exploradoras, tá? Minhas clientes têm muitas clientes, muitas guerreiras que têm o arquétipo de personalidade exploradora. Olhando pra ela hoje, na sua casa dos seus trinta e poucos, quarenta e poucos, é visível que ela vai ser uma mulher sábia. Daqui a pouco, quando ela tiver seus sessenta, setenta, oitenta, você vai olhar pra ela e você vai enxergar nela uma sábia. Hoje, a CEO da Editora Gente, a Roseli Boschini, escreve aqui como publish também do livro, ela é arquétipo da exploradora total, assim. É uma mulher que gosta de aventuras, que gosta de histórias novas, que gosta de conhecer pessoas novas, que gosta de roupas confortáveis, sabe? Que gosta do mundo. E é visível o quanto ela está se tornando, e já tem muito da sábia. Então, a gente muda, mas não muda muito radicalmente, entendeu? Eu, por exemplo, eu tenho uma personalidade de soberana, de governante, de líder, né? Chego aqui, meto um certo medo. Chegou a poderosa. Porque é um pouco, é meu. Cheguei brincando, cheguei pedindo café, né? Mas, querendo ou não, o meu arquétipo, ele fala, né? Ele fala muito. Dificilmente eu me tornarei uma inocente. Impossível. Romântica, cheia dos babados, não. Entendeu? Dificilmente eu me tornarei uma inocente. Mas, facilmente eu ativo uma guerreira. Facilmente eu vou lá e trabalho na criadora, de vez em quando. E aí você ativa algumas energias que combinam com a tua jornada, com o teu momento na jornada. Mas a tua essência é a tua essência. A gente não muda. A gente evolui. A gente transborda. A gente melhora. A gente olha pra sombra e busca a luz. Em qualquer arquétipo que a gente tenha. Tá? E como é interessante a gente falar, que tudo isso tá relacionado com o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal. Totalmente. Então, quando as pessoas, elas se ativam, elas tomam consciência de que realmente não se conhecem, né? Porque, assim como aconteceu comigo, acontece também. O começo, eu acho que é igual pra todos. A gente acaba se questionando. Mas por quê? Quem sou eu? O que eu gosto de fazer? Por que eu tô aqui? O que eu tô contribuindo? O que é pro mundo? Porque a gente pode mais. A gente sempre pode. Isso é uma questão de mudança de mentalidade também, né? Então, os arquétipos é totalmente você entender quem é você. Sim. Pegar essas características e usar a seu favor. Que é algo que tá ali, mas tá adormecido. Ou porque você ainda não se conhece. A gente tem muitas ferramentas, muitos recursos hoje que nos auxiliam. Sempre teve, tá? Mas hoje a gente tem mais acesso, digamos assim. Que nos auxiliam nessa jornada do autoconhecimento. A gente tem, por exemplo, os perfis comportamentais nos ajudam. A gente tem Enneagrama, os tipos de Enneagrama. A gente tem os arquétipos. Então, a gente tem os nossos superpoderes. A gente tem vários, vários, vários recursos acessíveis que nos nutrem em relação à nossa jornada do autoconhecimento. Eu vejo pessoas que entram nessa jornada e se colam, se conectam demais com alguns rótulos. Ah, porque eu sou analítica. Então, eu não posso ser uma comunicadora. Ou não posso ir pro palco. Ah, porque eu sou uma soberana. Então, não adianta. Não vou conseguir isso, aquilo. Ah, porque eu sou uma inocência. Não. Acho que a gente tem que entender que nós somos seres super complexos, múltiplos. Mulheres mesmo, somos muito múltiplas. A gente tem múltiplas paixões, a gente tem momentos de vida diferente e nós somos únicas. Então, os elementos que a gente vai trazendo pra dentro da nossa caixinha, é como se fosse uma mala. Eu tenho um programa que chama O Mapa da Autoconfiança. Porque nós entendemos que se você não tem autoconfiança, se você não confia em você mesmo, se você não se sente segura. Porque dois grandes valores que nós, mulheres, buscamos, independente de crença e de momento de vida. A gente quer e precisa se sentir segura, que é o valor da segurança. Preciso me sentir segura. E a gente quer e deseja a liberdade. É possível me sentir segura e livre? Nós fomos criadas, a maioria de nós, aqui no Ocidente, especialmente, fomos criadas com a crença de que não. Ou você fica segura ou você é livre. Então, o emprego. Ah, eu não vou mudar o meu emprego, porque no meu emprego eu tenho segurança. Aí a gente associa empreendedorismo com liberdade, mas com menos segurança. É ou não é? Eu consigo empreender me sentindo segura e ao mesmo tempo livre? Quando a gente fica muito presa nessa mentalidade que você falou, que são as nossas crenças que muitas vezes nos limitam, a gente não avança, a gente trava. O casamento. Eu conheço muitas mulheres que me procuram, e quando eu pergunto assim, qual que é o teu objetivo? O meu objetivo é independência financeira. Super bem casada, super bem resolvida na carreira, mas quer uma independência financeira. Por quê? Porque ela está associando aquele casamento com segurança financeira. e aí ela quer uma liberdade financeira. Ela não quer independência. Porque eu chego a perguntar, você quer separar? Não, né? Porque eu não vou te ajudar. Eu falo assim. Aí é assim, não, não, eu estou bem casada, mas eu queria muito que o meu dinheiro, que se acontecesse alguma coisa, eu pudesse me sentir segura. Então, ela quer a segurança, mas ela quer a liberdade. Isso o autoconhecimento te traz. Só que quando você se agarra muito a um rótulo, aí eu sou, aí não adianta, eu sou a sábia. Tipo, a sábia está sempre em busca da verdade. A sábia, quando ela não destrava, não desperta a guerreira dela, ela ativa uma síndrome da impostora gigante. Porque ela, em vez de fazer, ela vai estudar. Eu não estou pronta ainda. Deixa eu estudar mais. Deixa eu estudar mais. E vive em curso, vive em curso, vive em curso. Vive lendo, vive se preparando. E aí, ela vai adquirindo cada vez mais sabedoria, mas não a sabedoria prática. Então, a gente tem que entender esse equilíbrio. Porque ele é possível. Eu, graças a Deus, fui criada por pais super jovens, sonhadores, com uma mentalidade de liberdade muito grande. E eles me criaram para que eu me sentisse segura com quem eu sou e para que eu fosse livre para fazer o que eu quisesse. Então, eu sou uma menina, filha de pais jovens, que batalharam muito. A minha primeira escola foi uma escola rural. Eu ia de trator para a escola. Era uma escola municipal rural, junto com a minha irmã. Não tinha água, não tinha luz na casa em que a gente morava. Televisão, uma coisa que surgiu muito depois e já tinha, mas a gente não tinha acesso. Minha mãe nos levava, assim, para o açude. Açude, para quem não sabe, tem que pesquisar no Google, gente. Porque eu não vou explicar. Mas levava a gente para o açude, para dar banho, ou tirava água do poço, esquentava na chaleira, ou naqueles panelão, quando era frio, porque era lá no Rio Grande do Sul. Então, a gente era vela, era liquinho. Aí, com o tempo, naquela casa, naquele sítio rural, veio a luz elétrica, porque não tinha luz elétrica. Veio a luz elétrica, as coisas foram melhor. Eu lembro disso. Ninguém me contou. Eu lembro disso. Na terceira série, na minha terceira série para a quarta série, que os meus filhos, ainda tem um que está na segunda série. A gente foi para a cidade. Meus pais eram agricultores. A gente foi para a cidade, a gente alugou uma casinha, a gente foi estudar em uma outra escola. Então, as coisas... Eu lembro dessa evolução da batalha da minha mãe, da batalha do meu pai. Logo em seguida, com 10 anos, quando eu tinha 10 anos, eles se separaram. O meu pai foi embora. E a minha mãe ali ficou guerreira do jeito dela, virou uma sacoleira. Ela vinha para Santa Catarina, comprava roupa, voltava, vendia, abria uma loja depois. Então, todo mundo tem uma evolução na sua vida. E essa jornada histórica, essa jornada heróica, eu jamais conto. Então, hoje a pessoa, às vezes, jamais não. Às vezes eu não conto. As pessoas me veem assim, toda com cara de rica, né? Toda poderosa. Mas eu honro demais essa história. Eu honro demais de onde eu venho. Então, para mim, você não pode se limitar àquilo que você está aparecendo. Agora, é importante você parecer aquilo que você realmente é. Eu realmente sou uma mulher muito poderosa hoje. Especialmente porque eu dou poder para outras mulheres. Não pelo poder individual que eu tenho, mas pelo poder que as minhas guerreiras vão adquirindo e vão despertando e vão compartilhando no mundo. Então, cada uma das minhas guerreiras... Ontem eu encontrei uma, duas e disse, nossa, como você está diferente. É depois da Shai. E isso, para mim, é muito poderoso. Então, eu me torno uma mulher poderosa por dar poder para outras mulheres. E isso não é porque eu sou comunicadora e executora, ou não é porque eu sou o arquétipo da soberana e da louca. É porque eu cuido de mim para cuidar também dos outros. Essa é a diferença. E como é bacana, né? Quando você fala que você dá poder às guerreiras. Porque mesmo você sendo quem você é, você compartilha. Você compartilha esse poder que você tem para que possa pulverizar esse poder para outras mulheres. Eu sempre falo que é um trabalho de formiguinha. Então, quando você tem uma mentora guerreira que consegue te ajudar a pegar pela mão e realmente te dar esse poder, você acaba... Como é que fala? Sendo uma inspiração para aquelas que ainda acham que não podem. Então, a gente vai pulverizando esse poder mesmo. Essa coisa de que todas podem, né? Basta você acessar. Você falou uma coisa muito importante, Ana, porque hoje tem sido o meu maior desafio. Meu maior desafio é que essa mulher que está aqui, que está aqui nos ouvindo, se permita. Porque a gente está sempre achando que não está pronta. Eu escuto muito. Eu tenho que me preparar para fazer uma mentoria com a Shai. Não, gente. Pelo amor de Deus. Você não tem que se preparar para fazer mentoria comigo ou qualquer outra pessoa. Você tem que se preparar para a tua jornada. A tua jornada vai ser única. Ninguém vai te criticar. A gente tem muito medo da crítica. Eu ia dizer, o medo trava, né? E aí a gente se compara. Ai, meu Deus. Quem está lá na mentoria dela? Mas quem sou eu? A gente fica muito nessa conversa interna de auto-sabotagem que te impede e atrasa a tua vida para que você dê um próximo passo. Então, se você se conecta com um mentor ou com uma mentora no sentido de energia mesmo. Bater o santo. Para mim, isso é o mais principal. Eu gosto de algumas pessoas. Tem algumas pessoas que eu não bato santo. Tipo de mentoria, entendeu? Tipo de movimento, enfim. Mas tem pessoas que... Putz! Que eu gosto de ouvir. Que eu gosto de estar lá. Que deve ser legal conversar com essa pessoa. Então, você tem que se conectar. Aí você tem que pesquisar se essa pessoa realmente é uma pessoa de conteúdo, de autoridade e de resultado, principalmente. Porque tem muito mentor realmente que não tem resultado. Então, qual é o resultado que eu quero? Eu sempre que contratei mentores e mentoras foi para buscar o resultado que eles tinham. Foi para buscar o como fazer do meu jeito mas com a experiência e com o conhecimento deles. Então, quando eu busco, por exemplo, uma mentora um mentor de storytelling ou de palestra para melhorar as minhas palestras. Eu sou comunicadora eu sou palestrante não só comunicativa. Eu quero melhorar as minhas palestras. Eu contrato alguém que eu sei que quando sobe no palco dá um show e que trabalha com isso. Sabe? Então, assim eu já vi gente contratar ah, porque é da televisão mas e no palco? Eu não quero ir para a televisão já fui para a televisão não quero ir para a televisão não gosto da televisão eu gosto de ideia eu gosto do palco. a gente precisa buscar aquilo que conversa com a gente e tem muita opção por aí isso é muito maravilhoso mas o que trava não são as ofertas de mentoria e de produtos e de serviço o que trava é a gente mesmo. Ai, será que é para mim agora? Será que eu vou? Será que eu não tenho que fazer mais uns dois, três cursos antes? Não! Pelo amor de Deus não faça isso! Porque senão a gente fica atrasando o nosso melhor resultado que é a nossa melhor versão. Eu sempre falo que a gente tem que fazer com os recursos que a gente tem mas que faça que decida fazer algo seja uma mentoria um curso o que for tem que se movimentar e a questão de escolher a mentora faz todo sentido porque eu sempre falo que a mentoria ela é muito importante mas é 50% seu 50% do seu mentor então ambos tem que trabalhar juntos para que tenha o resultado então se não for uma pessoa que eu realmente primeiro, admiro quero ter os resultados que ela tem e sei que ela vai me ajudar a adquirir toda toda essa experiência essa vivência para que eu alcance o objetivo a meta que eu já coloquei então não vai fazer muito sentido você fazer a mentoria aí a pessoa fala ah, eu fiz mas não foi bom é mas e aí você deu o seu 100%? você deu o seu 50%? você fez realmente o que precisava ter feito? ou fez um alinhamento de clareza às vezes a pessoa também nem tem muita clareza do que quer e a mentoria te ajuda a ter essa clareza para mim a principal entrega inicial é ajuste de clareza às vezes eu chego às vezes chega algumas mulheres né me contratam na mentoria com uma pressa absurda um desespero assim ah aí eu o que eu alinho e o que a gente entende ali na hora é uma calma peraí vamos se acalmar e aí colocar no lugar porque se você sair também atropelando muitas coisas o resultado ele é rápido desde que você tenha essa clareza para daí seguir na direção e ter flexibilidade para ajustes né porque durante a jornada durante o caminho muita coisa vai acontecendo boa inclusive nossa agora me chamaram para isso me chamaram para aquilo o que eu faço? vamos vamos ajustando e fala para mim Shai como você define o Paz e Pix? como que é essa definição de Paz e Pix para ti? bom eu em 2020 2020 para 2021 eu estava eu estava quase chegando num burnout de tanto trabalho né eu já trabalhei no Itaú Unibanco durante 14 anos e eu amava o que eu fazia mas quando deu 10 anos de banco eu decidi que eu ia mudar que eu ia fazer uma transição de carreira levei uns 2, 3 anos para fazer essa transição de carreira entre esse período eu tive um período sabático ou seja eu parei um ano de trabalhar com uma licença não remunerada pelo próprio banco com o apoio do banco foi excelente fui morar fora junto com meu marido o Luquinha na época tinha um ano e meio foi incrível aquilo foi um divisor de águas e eu senti muita paz mesmo sem ter Pix naquele ano porque eu precisava daquele momento a gente está sempre muito no automático a gente está sempre muito correndo está sempre fazendo muita coisa e eu estava naquele momento e tinha acabado de ser mãe tinha muita mudança acontecendo e eu estava querendo me reencontrar então eu já vivi alguns momentos de apertar o botão da paz peraí deixa eu parar deixa eu me reconectar deixa eu ver onde é que eu estou que também estava muito associado com pausa a minha paz estava associada com dar uma parada o que acontece que em 2020 muito bem posicionada trabalhando muito com clientes maravilhosos veio pandemia enfim eu trabalhei muito em 2020 no final de 2020 de 2020 para 2021 eu todo o tempo que eu ia em mentoria em mastermind a única palavra que vinha para mim o único objetivo que vinha para mim era paz eu queria paz e as pessoas não porque tu é uma mulher disso tu tem que fazer não quero fazer nada eu quero paz eu quero me reorganizar e aquilo ficou muito claro para mim que o sucesso porque eu falo muito de sucesso eu trago as pessoas para um movimento de elas terem sucesso de elas serem reconhecidas pelo seu sucesso eu sempre consegui em qualquer situação ser bem sucedida no final então o sucesso para mim era paz era ter paz e eu comecei a perceber que as minhas as mulheres que mais se conectaram comigo nesse período em que eu estava comunicando isso também tinha essa vontade de sentir essa paz interna de sentir bem com quem você é de não precisar provar nada para ninguém mas provar para a gente que a gente é capaz que a gente é capaz de de vez em quando parar de dizer não e de dizer sim para si mesma então paz está relacionada a você dizer sim para si mesma sem precisar provar nada para ninguém e Pix é bom demais né gente eu adoro ter paz com Pix porque eu gosto dessa abundância eu acho que quanto mais a gente a gente é valorizada por aquilo que a gente faz a gente é mais bem remunerada se tem uma coisa que eu trabalho nas minhas mentorias é posicionamento posicionamento está relacionado a você saber o quanto você tem de valor e as pessoas perceberem esse valor porque não basta eu saber ah eu já estudei isso eu tenho essa certificação eu tenho essa cliente e as pessoas não perceberem esse valor e aí você não cresce então é muito importante que a gente tenha como mulher de negócio é muito importante que a gente tenha como uma mulher de negócio essa liberdade financeira a paz é a segurança e o Pix é a liberdade financeira no meio de tudo isso veio o palco então eu comecei a treinar e a posicionar as minhas guerreiras para o palco porque a minha missão é fazer com que você se apaixone pelos seus bastidores mas que esteja pronta para o palco que esteja preparada para o palco porque eu jogo todo mundo para o palco é lá no palco que a gente consegue Pix é onde a gente faz Pix é onde as pessoas nos conhecem é onde as pessoas se conectam então e qual é o teu palco eu sempre pergunto isso para você que está aqui nos assistindo ou nos ouvindo qual é o teu palco e aí a pessoa precisa pensar nossa Chai o meu palco é quando eu estou na rua visitando cliente eu estou falando isso porque eu já vivi isso muito tempo eu era bancária eu saia para a rua com a minha maletinha visitar cliente com contrato dentro para fechar negócio já vendi consórcio na minha vida meu palco naquele momento muitas vezes era uma ligação de telemarketing qual é o teu palco quando é que você tem que estar com a energia alta se vestir para ir para o palco imagina você tinha uma vez na nossa agência uma agência nossa tinha uma telefonista na época da telefonista e ela atendia com uma voz de sono cansada bom dia era o palco dela ela é telefonista o palco dela era atender telefone ela tinha que ter uma energia de palco e ela não estava tendo entendeu então a gente descobrir qual é o nosso palco muda a história já muda o posicionamento e fazer o que eu acredito que você descobri aquilo não realmente hoje eu trabalho com isso mas não é isso que eu quero para mim então eu vou atrás do meu palco que é aquilo que vai te brilhar os olhos que vai te eu sempre falo assim quando a gente faz o que ama a segunda-feira é o melhor dia é verdade e quando a gente não está ali domingo já começa aquela depressão é verdade segunda então já está definindo que você não trabalha não faz o que você ama é verdade que eu amo as minhas segundas-feiras porque eu faço o que eu gosto que bom então a definição é paz, palco e piques é verdade é uma boa amei os três pês do sucesso me explica um pouco sobre a mentoria das guerreiras a mentoria das guerreiras ela vem no movimento das guerreiras quando nasceu o livro guerreiras dizem para si mesmas ele em uma semana virou best-seller em uma semana ele ficou entre ficou o oitavo mais vendido no Brasil e ele traz uma linguagem desse movimento dessa paz desse piques desse posicionamento desse despertar de quem nós somos para impactar mais pessoas então até aqui diz assim como ativar as doze forças para construir uma jornada de sucesso e se transformar em uma mulher de impacto impacto positivo ao seu redor com o lançamento das guerreiras nós convidamos nós temos um evento presencial que se chama imersão das guerreiras são dois dias muito intenso só comigo eu já fiz eventos que eu trago palestrantes que eu trago convidados às vezes eu tenho muito isso mas a imersão das guerreiras sou eu no primeiro dia são doze horas comigo no segundo dia a gente tem umas dez horas é intenso e é um despertar na imersão a gente sentiu como eu sou mentora há muitos anos eu faço grupo de mentorias desde 2015 eu faço isso há muito tempo eu tenho muitas mentoradas na imersão a gente sentiu que a gente podia elevar esse movimento levamos todas as nossas guerreiras para uma mentoria online a mentoria guerreiras é uma mentoria online então eu tenho pessoas que participam de uma imersão presencial eu tenho pessoas que só leram um livro eu tenho pessoas que só me seguem na internet eu tenho pessoas que já fizeram outras mentorias ou participaram de outros eventos comigo na imersão guerreiras que ali eu consigo de certa forma olhar individualmente para cada uma das minhas guerreiras com uma entrega poderosa de grupo aí são doze encontros ao vivo e online comigo então eu dou uma condução onde eu ensino como você se tornar uma mentora porque eu acredito que toda mulher ela é uma mentora adormecida então quando você sai dessa mulher comum e se torna e toma posse da soberana da líder que você é você consegue ser mentora dos seus filhos você consegue ser mentora do teu negócio e você consegue ser mentora de outras pessoas então eu sou a mentora das mentoras porque eu ensino mesmo a você criar o teu próprio método e você ser uma mentora e ganhar dinheiro com isso porque as pessoas precisam de mentores então como você pode se tornar uma mentora na mentoria das guerreiras você aprende isso na mentoria das guerreiras também eu ensino a dar palestra a como ter uma palestra de impacto porque eu quero todo mundo no palco ah Shai mas eu não não sou palestrante eu tenho uma cliente na mentoria agora de 80 anos que ela é palestrante ela vai palestrar assim como eu tenho uma menina de 22 que quer palestrar e que está se preparando para palestrar na mentoria das guerreiras eu falo bastante sobre autoconhecimento não só sobre negócio falo sobre jornada do cliente falo sobre arquétipos falo sobre você se olhar para poder impactar melhor e comunicar melhor para o mundo então a mentoria geralmente leva uns dois meses e meio porque praticamente toda semana tem semanas que a gente tem dois encontros ao vivo tem vários convidados é um movimento onde eu consigo ter um alcance maior eu tenho clientes do Portugal dos Estados Unidos todas só mulheres é uma mentoria que eu faço só para mulheres e ela acontece está acontecendo agora uma então esse ano a gente já está no último grupo o próximo grupo só vai ser em fevereiro ou março enquanto isso enquanto não acontece esses grupos maiores e de maior formação eu tenho algumas mentorias mais curtas entre elas que eu faço com algumas parceiras eu tenho uma mentoria com a Patrícia Calazans que é só sobre arquétipo e tenho uma mentoria que a Jana que faz parte da nossa empresa Impacto Desenvolvimento Humano entrega pelo menos duas dois ou três encontros eu entrego os outros dois ou três que é o mapa da autoconfiança são mini mentorias digamos assim curso também ao vivo também a gente entrega pela plataforma também a gente forma grupo do WhatsApp também a gente tem esse olhar individual com uma entrega poderosa do grupo é um movimento que empodera outras mulheres e empoderar é realmente dar o poder para outra transbordar esse poder para que cada uma de nós faça o que bem quiser com esse olhar com essa guiança a mentoria é uma guiança eu sou a sua guia nessa jornada para que você possa se tornar a borboleta que é saindo do casulo né é muito isso e realmente é o que a maioria procura né é ter realmente essa liberdade essa segurança e não não que foi colocado para nós que ou você tem liberdade ou você tem segurança não tu pode ter os dois porque não né então falando um pouco sobre mentalidade que eu acho que isso envolve muito o que a gente pensa né as crenças o que foi colocado ali o que que você daria de dica para as pessoas realmente ter essa mudança de mindset assim a mudança de mentalidade ela começa com a aceitação acho que você aceitar que você pode mais aceitar que você por mais que você tenha resultados hoje por mais que você tenha chego onde você chegou hoje é mas eu fiz tudo deu certo aceitar que você pode aprender pode desconstruir para reconstruir né a mudança de mentalidade ela começa de dentro para fora mas com uma percepção e com apoio do externo então o que que tem externo um livro que custa 49 reais gente na promoção às vezes está 30 39 29 um livro muda a nossa mentalidade mas você aceitar que no meio dessa loucuragem toda do nosso dia a dia você em vez de ficar uma hora e meia fazendo assim no instagram você separa 30 minutos e lê um pouquinho e não precisa ser todo dia é só o momento que cai uma ficha já vai mudar tua vida já vai mudar tua mentalidade em relação a alguma coisa às vezes você está no instagram assim mas de repente você segue pessoas legais e assiste uma live aquela live te traz às vezes uma percepção que faz você parar e pensar o que muda a mentalidade é a aceitação e presença é você estar aqui agora você que está escutando esse podcast por exemplo você pode mudar a tua mentalidade em relação a algumas coisas que nós trocamos e falamos aqui mas não sou eu que vou abrir a tua cabeça e colocar lá é você que vai aceitar que pode olhar o mundo de uma perspectiva diferente e pra mim tem tudo a ver com as nossas crenças as nossas crenças é aquilo que a gente acredita ser nossas verdades absolutas e que não são verdades são as nossas verdades mas não são absolutas e quais são as nossas verdades como é que elas são formadas elas são formadas ou por que alguém de muita hierarquia muita autoridade na tua perspectiva te trouxe e porque nós somos muito mais leais do que livres então eu sou leal a um professor eu sou leal a um autor eu sou leal a uma mãe a um pai a um tio a uma tia a um avô a um chefe porque a hierarquia nos traz uma certa lealdade uma certa autoridade pela qual a gente deve honrar mas se a gente fica muito leal a gente não está livre então tem um monte de estudante hoje por exemplo que é leal a teorias a teorias que na prática nunca deram certo mas estão lá presos aquelas teorias e a gente está vendo o que está vendo aí em época de política em época de tudo porque são leais a uma teoria tem a crença de que aquilo é uma verdade absoluta por quê? porque honra aquilo que foi contado e que foi muito bonito de ser visto então hoje um avô um pai também tem a mesma história se chegar no meu tempo eu fazia assim você também tem que fazer no meu tempo eu trabalhava das oito às oito só assim eu construí tudo que você tem hoje por isso que a gente tem esse patrimônio como é que você vai trabalhar só o meio dia? como é que você trabalha de madrugada? né? eu estou passando por isso exato então você está presa a uma crença que para você quando você não vai para o teu escritório ou para a tua loja às oito da manhã ou às sete e meia ou não abre antes de todo mundo quando chega o teu funcionário e tu não está não é a primeira a chegar você começa a criar uma crença de que você não é boa o suficiente que você não está trabalhando o suficiente e isso é uma mentalidade presa às tuas crenças que te limitam eu tive algumas crenças limitantes na minha vida e tive algumas crenças positivas na minha vida quando eu falo que os meus pais me criaram dizendo que eu podia fazer o que eu quisesse é uma crença não é uma verdade absoluta eu não posso fazer o que eu quero a gente sabe que não pode hoje mas eu fui criada com essa crença positiva de liberdade eu posso e por poder eu não fazia qualquer coisa eu parava eu pensava eu escolhi a responsabilidade é minha então deixa eu escolher então assim eu já tive possibilidade de fazer coisas erradas e naquela hora com muita liberdade eu não fiz porque eu tinha a crença de que eu era dona da minha vida então eu fiz a escolha então aceitar que a gente tem crenças limitantes e crenças positivas faz com que a gente abra uma janela gigante na nossa mente e comece a mudar isso crenças limitantes a gente pode mudar a gente pode entender onde é que elas foram criadas a gente pode curar feridas que muitas vezes estão lá ainda abertas a gente pode construir novas crenças eu tenho uma crença por exemplo que eu sou uma mulher desacelerada e muito produtiva eu faço muitas coisas mas eu não estou na correria eu não gosto de correria de loucuragem né então e eu passo isso eu comunico isso então as minhas clientes dizem é difícil uma hora contigo é difícil mas você vai ver meu instagram eu estou lá às vezes em casa tomando café com os meus filhos uma manhã inteira ela disse que não tem horário pois eu não tenho horário mesmo pra isso eu não tenho eu deixo bem claro é o meu posicionamento então eu não tenho vergonha de mostrar que eu estou relaxada em casa sem fazer nada e ao mesmo tempo a minha cliente sabe que eu não tenho horário pra ela minha cliente ou minha pretendente cliente porque eu tenho essa crença hoje de que você pode ter um estilo de vida desacelerado e ao mesmo tempo ser produtiva basta você se posicionar e ninguém me cobra tá ai chai eu vi que tu estava lá naquela festa mas pra ir na minha você não foi ai chai eu vi que você foi no podcast toma no meu você não foi ninguém me cobra porque é uma questão de posicionamento e isso muda a mentalidade a gente precisa mudar primeiro e aí depois a gente comunica porque se a gente não muda quando a gente comunica a gente está pedindo opinião e a gente não está preparada para receber a opinião dos outros porque a opinião dos outros é a crença e a perspectiva dos outros gente eu estou tendo uma aula aqui vocês não é tanta é tanta informação que nos é para crescimento é para é a troca é um conteúdo tão gostoso de ouvir eu estou hipnotizada quando ela fala eu estou assim mas eu estou absorvendo tudo você está com a cor de unha que eu uso que eu adoro eu adoro essa cor que bom é gel né é não essa não não a minha é gel quando eu uso é o Shai só para a gente finalizar você está tendo está entrando ou saindo de um novo ciclo todo fim de ano para mim é fim de ano assim quando começa ali setembro, outubro, novembro eu já antecipo o meu fim de ano para criar um novo ciclo o novo ciclo do novo ano eu gosto muito de olhar os ciclos anuais eu gosto muito do número 12 eu falo dos 12 arquétipos as 12 etapas da jornada os 12 encontros de mentoria eu viajo muitas vezes para outro lugar são 12 mulheres então eu tenho muito essa coisa do 12 e os 12 meses então eu tenho os 12 meses do ano e quando chega nesse último trimestre do ano eu vou encerrando o ciclo porque todo fim de ciclo é o começo de um novo ciclo e já vou preparando o meu novo ciclo então eu gosto muito de dezembro ir desacelerando em relação a compromissos janeiro o ano passado eu trabalhei muito muito porque nós vínhamos de uma sociedade que tinha dado muito errado e a gente precisava trabalhar e correr muito atrás não do prejuízo mas do se reinventar rápido acho que isso também é um ponto um novo ciclo dependendo do que é o novo ciclo você precisa agir rápido dependendo se é um novo ciclo você pode ter calma eu estou entrando num novo ciclo agora que é um novo ciclo do novo ano mas também um novo ciclo de de novas entregas a nossa empresa está crescendo eu tenho eu tenho formado como eu tenho formado mentoras né as pessoas eu treino as pessoas para que elas sejam mentoras eu estou entrando num novo ciclo no nosso negócio que é escolher algumas mentoras das quais passam pelas minhas mentorias para fazerem parte do nosso grupo da nossa equipe então esse é um novo ciclo do nosso negócio onde cresce equipe onde cresce posicionamento onde onde eu vou mexer um pouquinho também na na mensagem da rede social então tudo isso está sendo preparado para 2023 então é um novo ciclo né também em 2023 eu vou fazer 45 anos então eu eu estou querendo um novo ciclo aí de olhar para mim para o meu corpo para a minha saúde eu tenho pensado um pouco nisso também é um novo ciclo de convite a olhar para isso sempre relacionado a paz pix e palco é um novo ciclo de onde eu vou ter paz de onde eu vou ter pix e quais os palcos que eu estarei mas o novo ciclo é colocar mais gente no palco ai que bom é é isso então coloca no seu 2023 Ana Guiari no seu palco boa venha só dizer sim é só dizer sim tenho certeza aí que a gente tem muita coisa para conversar aí depois com certeza Shai eu te agradeço nós chegamos ao final aí de mais um episódio do novo ciclo tenho certeza que você que está nos assistindo compartilhe se inscreva no canal faça com que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas para que você possa ter esse desenvolvimento pessoal e acreditar em si que eu acredito que é a mesma é o que realmente nos modifica é acreditar em nós mesmos para poder chegar a essa paz esse palco esse pix que a Shai falou aqui para nós Shai muito obrigada mesmo pela sua presença mais uma vez pela sua disposição de vir até aqui e te agradeço demais tenho certeza que tudo que você falou aqui foi uma aula para as pessoas que vão nos ouvir e nos ver obrigada Ana obrigada toda a equipe que está aqui eu quero agradecer também e quero convidar você a compartilhar esse vídeo esse áudio se a pessoa estiver só escutando no caso ou se estiver assistindo compartilha com mais uma guerreira aquela guerreira que você acredita que muitas vezes foi julgada manda como louca aquela amiga louca ai a Flana é louca manda para aquela amiga louca que você conhece e que ela precisa ouvir que de louca todo mundo tem um pouco mas na verdade nós somos todas mulheres muito fortes e que sabem acolher a vulnerabilidade da outra sabendo que juntas nós vamos mais longe com leveza com diversão assim como qualquer louca gosta né e que curta esse teu novo ciclo se você está passando por um novo ciclo com leveza principalmente consigo mesma não te cobre tanto deixe as coisas acontecerem no tempo que elas precisam acontecer mas seja protagonista do teu novo ciclo obrigada Ana adorei estar aqui que bom agradeço muito vou finalizando então falando dos nossos patrocinadores eu agradeço aos nossos patrocinadores oficiais a Guiar Sul distribuidora de produtos para piscina grupo JBA equipamentos a Maggi nossa querida Maggi da Maggi seguros e a nossa nova parceira comercial Up odontologia especializada e os nossos apoiadores que é a Lica que eu tenho um prazer imenso de fazer as minhas unhas toda semana com ela Aquamax Piscinas restaurante salsa com pimenta então fica aí a dica compartilhe se inscreva no canal e até a próxima quarta-feira com o novo ciclo podcast tchau tchau boa noite